Desde quando lançou esse joguinho aí chamado Death Stranding, eu tô basicamente a semana inteira respirando essa jossa, velho. Sério, eu tô jogando direto. Eu, particularmente, estou jogando bastante, mas eu estou aí vendo muita divisão sobre esse jogo, né? Quem, tipo, tem gente que odiou, tem gente que gostou, aí quem gostou, o pessoal que odiou fala que o cara tá passando pano, e o cara que gostou fala que quem odiou tá odiando gratuitamente, blá blá blá, e não é bem assim. Cada um tem seu direito de escolher se você gostou ou não de um jogo. Mas eu vou falar aqui um pouquinho aqui da minha jogatina de Death Stranding, eu já tô na linha final ali pra zerar o jogo, e falar o que exatamente pode fazer o Death Stranding se tornar um jogo chato para algumas pessoas. Pra mim, o principal erro que o Death Stranding cometeu aí no seu jogo, o que fez ele ser ali meio que marromeno em algumas partes, e que pode ser crucial pra muita gente querer jogar o jogo ou não. Então antes de a gente começar a falar disso aqui, aquela ajudinha pra nós, né? Deixa aquele like maroto aí, dá uma inscrevida aí se você caiu de paraquedas aqui, se você tava entregando alguma encomenda e veio parar nesse vídeo, dá aquele like, se inscreve aí, e vambora falar do Death Stranding. Bem, o Death Stranding é um jogo bem diferentão do que a gente tá acostumado. Ele me lembra muito o estilo de mecânica de mensagem de Dark Souls, que você deixa aquelas mensagens no chão, avisando que tem armadilha ali, toma cuidado, blá blá blá, só que elevado no nível duas mil vezes mais elaborado e detalhado. Afinal, não é mensagem só a plaquinha que você deixa, você pode construir, fazer diversas construções, e o cara lá que tá jogando lá do outro lado, simplesmente consegue ver essas construções, usar sua construção, criar construções que emendam com as suas construções, é bem legal essa interação toda aí do jogo. E é engraçado, como eu gostei do jogo, mas que quando me perguntam, cara, o que que esse jogo é esse? É legal? O que que você faz nesse jogo? Eu falo, mano, eu faço entrega. Quando você fala isso, ele soa muito xoxo, velho, é até engraçado. Mas calma aí, o jogo de fato é um jogo de basicamente fazer entregas. Só que, eles conseguem fazer, mais ou menos, pelo menos, o que eu achei, é que eles conseguem fazer que as entregas, elas não se tornam algo sempre muito monótomo. Porque quando você vê o cara andando de um lado pro outro, você acha que aquilo parece ser chato, sem graça, mas o jogo, ele consegue meio que dar um laço nisso aí, dar uma dribada nisso aí, porque ele simplesmente, né, ele adiciona uma progressão. Então, você vai entregando, mano, você sente que você tá evoluindo. Você tem, por exemplo, o seu nível ali de carteiro, né, o seu nível de personagem, né, conforme você vai entregando, você vai aumentando esse nível, e isso daí desbloqueia coisas novas. Conforme você entrega em alguns locais, eles vão desbloquear coisas novas pra você construir, itens novos pra te ajudar. Você ali pode ajudar os outros que deixarem encomendas no chão. Então, o fato dele fazer isso, de você sentir que seu personagem tá evoluindo dentro do jogo, meio que me fez ali, do nada, pegar e eu ver que eu tô zanzando o mapa, procurando ali, entrega pra fazer, catando coisa no chão de outros jogadores, terminando construções de outros jogadores, simplesmente porque eu sinto que eu tô fazendo parte, mais ou menos, de algo maior ali, né, que eu estou construindo um mundo novamente. E é exatamente essa a ideia do jogo, de você cooperar, construir, ajudar um ao outro. E, cara, isso é muito legal. E, ele consegue, mais ou menos, tentar manter o ritmo disso. Por mais que ele seja um jogo que você vai fazer, basicamente, a mesma coisa do início ao fim, ele vai tentando adicionar mecânicas, itens, coisas novas que facilitam você fazer esse processo. Então, conforme você vai avançando o jogo, novas coisas vão sendo apresentadas. Tipo, até o final do jogo, quase, você vai vendo coisa nova ali sendo jogada ali na sua cara. Então, isso meio que segura esse quesito dele ser muito, tipo, entrega do início ao fim. Mas, mas, eu confesso que o jogo tem um grande problema, e é desse grande problema aqui que eu quero falar, que o que é que, pra mim, eu acho que vai afastar alguns jogadores, ou já afastou alguns jogadores do jogo. Simplesmente um certo problema de ritmo. O jogo, ele apresenta uma boa progressão, mas tem alguns momentos, mano, que o bagulho meio que desanda, e parece que você tá preso num loop temporal. Sério, por mais que eu tenha feito bastante sidequest, tem alguns capítulos do jogo que parece que eu tô ali por mais de 20 horas jogando, mano, e o capítulo não anda. Você não vê uma progressão real na história, você não vê nada andar, você só faz, basicamente, entrega, e vai andando e desbloqueando pedaços do mapa. E você não sente que você tá avançando na história, sabe? Você não sente que você tá caminhando pra frente no jogo. Parece que você parou e ficou fazendo infinitas sidequests ali. Mas, na verdade, não são sidequests, são missões principais mesmo do jogo. Algo que, de fato, me incomodou bastante. As missões principais, por mais que tudo seja entrega, elas são idênticas às missões meio que secundárias, que também são entregas. Eu acho que deveriam acrescentar diferenças a mais. Sei lá, algo que faça você ficar um pouco mais preso na história de entregas. Sei lá, você tem que entregar pra aquele ponto B lá, porque tá acontecendo uma treta aqui entre eu e ele, não sei o que. Vai lá ver o que tá acontecendo, entrega lá pra mim. Aí você chega lá, o cara fala que tá acontecendo outra treta maluca, e aí você tem que fazer não sei o quê. E aí alguma história pra poder dar contexto àquela sua entrega. Coisa que acontece, sim, mas são poucos momentos na história principal. Na maioria dos casos, é apenas você ir lá, entregar, ver o que o holograma vai falar, às vezes ele acrescenta uma coisinha ou outra ali em relação ao universo do jogo, e acabou. Então, esse ritmo do jogo, em alguns momentos, simplesmente deixa você muito ali, talvez, entediado. Então, por isso que eu falo que talvez não seja um jogo que muitos vão gostar por causa disso. Por exemplo, eu estou muito acostumado com jogos de RPG, jogos com muita história, jogos em que eu fico grindando, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, talvez seja por isso que eu gosto, estou gostando do Death Stranding. Eu tô fazendo, até o final do jogo, eu fico lá procurando coisa secundária pra fazer, catando coisa de outros jogadores, melhorando o mapa, melhorando o mundo do jogo pra mim e pros outros jogadores. É porque é uma coisa que eu gosto. Mas se você não é muito fã, né? Você quer um cara que gosta de andar, atirar e, sei lá, descer o sarrafo em milhões de inimigos, com certeza, de fato, esse jogo vai te entediar. Então, eu acho que esse é o maior erro do game. Porque, cara, o jogo, ele tem mais ou menos umas 50 horas de gameplay. O que é um tempo bem considerável, cai entre nós, né? Só que eu olho assim e falo, cara, essas 50 horas de jogo, sei lá, 50, 60, não sei quantas quests você vai querer fazer, podia ser cortado em 30, 25 horas. Simplesmente porque tem momentos da quest principal, que é simplesmente horas e horas desbloqueando mapa, desbloqueando coisa nova ali. Coisa nova que eu falo assim, áreas novas do mapa, que são os pontos de coleta, né? Quando você chega no local, você entrega ali pra aquele local, né, na quest principal, e aquele local meio que libera o mapa. É parecido com o Far Cry, por exemplo, você subia nas antenas. Aqui você entrega pro local e aí você meio que sincroniza o local e libera uma área ali. Tipo, você consegue ver melhor aquela área, construções de outros jogadores daquela área, depois que você faz isso. E, cara, são horas fazendo isso, só pra liberar mapa. Eu acho que dava pra fazer um mapa do jogo um pouco menor, com menos pontos de coleta e com menos arrastões na história, porque a história delonga demais. Aí você junta isso com aquela repetição da história principal, simplesmente ter momentos super arrastados em que você sente que não tá avançando. Aí tem partes que o terreno é simplesmente péssimo de andar e você fica meio desmotivado em alguns momentos, cara. Pô, cara, tem que ir até aquele ponto longe pra caramba. Simplesmente parece que tá enchendo uma linguiça aqui na história, sabe? Bem, todos os outros pontos do jogo me cativou bastante. Eu estou cativado até agora. Mas eu sei que isso, essas partes super arrastadas do game, que poderia ser reduzida a tempos muito menores, com certeza vai, né? Você aí que tá pensando em talvez pegar o jogo, ou quem jogou, ou quem tá na dúvida aí, simplesmente vai ali, pode espantar alguns tipos de jogadores. Vai depender que tipo de jogador é você, cara. Mas é o que eu falei, o jogo, ele tem esse ponto, mas ele tem os outros pontos dele que pra mim valeu muito a pena. Eu gosto muito de ter progressão nas coisas. Então, cara, pra mim, só de ver eu evoluindo o nível do meu personagem ali, melhorando o meu status social, eu ganhando meio que curtidas, né? De outros jogadores, porque eu ajudei eles no mundo deles. Eu fiz construções, eu criei uma rede inteira ali de estrada, mano. É um ancapistão esse jogo, você não precisa de nada. Só você e outras pessoas voluntariamente construindo estradas no jogo, colocando objetos e coisas pra você andar rápido. Aí começa a aparecer mais coisas, mais carro ali. Você tem uma interação viva com o jogo. Isso pra mim foi o mais importante, o mais legal nele, né? A história também tá muito boa, né? Mas isso daí foi o mais legal pra mim. Então, se você gosta de ver essa sensação de um jogo progredindo, seu personagem avançando, das coisas ao seu redor mudando, o jogo vai te prender, provavelmente, até o final. Mas você tem que ficar ciente que esse principal ponto ruim do jogo é que, em dados momentos, você vai se sentir preso em algumas horas ali, simplesmente um jogo bem arrastado, sem avançar ali muito fortemente na história e sem ter quests, missões principais de entrega que sejam, no mínimo, aí, interessantes que te prendessem, pelo menos, a querer saber, a você querer chegar a outro ponto e entender melhor o que vai acontecer, né? São poucos momentos disso. Mas esse aqui é o vídeo. Eu queria falar mais ou menos isso aqui mesmo, do principal ponto negativo que eu achei do Death Stranding, mas falar também do que eu gostei no jogo. E eu acho que isso aí dá pra, mais ou menos, embora não seja uma review nem nada sobre tudo do jogo, dê mais ou menos ali pra galera conseguir colocar na balança aí, sei lá que vale a pena, ou, né, você ficar naquela dúvida ali, esperar uma promoção, ou simplesmente o jogo não é pra você aí, não tem como fazer nada, você vai jogar outra coisa, porque a vida é assim, nem tudo é pra todo mundo, né? Então, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a opinião de vocês também a respeito do jogo. Eu sei que pode ter gente que não concorda comigo. Talvez, se você jogou aí, tá jogando, tá terminando, deixe aqui nos comentários, pra eu poder saber, beleza? Então, um grande beijo, um grande abraço, um grande beijo no popô. E fui!